Música Estamos agora aqui na barraquinha do rancho folclórico do grupo musical Massinha Tense temos aqui dois elementos, vou perguntar o primeiro e último nome e também qual a função no grupo musical Joaquim Ferreira, somos rancho folclórico do grupo musical Massinha Tense o grupo musical Massinha Tense é uma instituição com 83 anos de existência e posso afirmar que é a primeira instituição cultural do distrito de Aveiro com sede própria há 22 anos a esta parte criou uma secção de folclore esta secção tem sido dinamizada, foi criada e dinamizada por dois elementos Joaquim Ferreira e Manuel Junqueira, hoje não está cá por questões particulares mas que temos vivido ao longo destes 22 anos muito seriamente e com muita responsabilidade a parte do folclore do grupo musical Massinha Tense O rancho folclórico do grupo musical Massinha Tense é um rancho que teve um percurso programado teve de facto algumas pessoas no âmbito do folclore que colaboraram muito connosco e fomos criados de uma forma correta somos um grupo federado, temos já percorrido o país de norte a sul já percorremos uma grande parte da Europa e o ano passado sobrevoamos o Atlântico estivemos no Rio de Janeiro, no Brasil a levar os usos, os costumes do povo de Massinhata do início do século XX os seus usos, as suas raízes, os seus costumes, as suas danças, os seus cantares fazemos isto com muito amor, com muita dedicação e temos o rancho folclórico como mais um filho é uma família e por conseguinte esta família vai continuar e vai longe com certeza Agora perguntava-lhe, como é que acha que está a correr esta 22ª edição do Mercado à Moda Antiga? O rancho folclórico do grupo musical Massinha Tense tenho a honra de ter pertencido a todos os mercados à Moda Antiga desde o primeiro nascemos exatamente há 22 anos no ano em que começou o mercado nessa altura ainda no início o rancho não vou contar a história da sua fundação mas ainda nem traz a via para toda a gente porque questões financeiras mas nessa altura já com a Nadais e com o Nelson nós estivemos aqui neste mesmo local, neste mesmo sítio e com esta mesma barraca há 22 anos a participar no mercado nunca mais faltamos ao mercado temos muita honra neste evento o rancho folclórico do grupo musical Massinha Tense considera o mercado à Moda Antiga em Oliveira das Mês o maior evento cultural da região têm dito que é do Norte mas naturalmente é o maior evento cultural de cultura popular do país E é uma excelente forma também de passar aos mais novos os costumes antigos e não só? é essa a nossa função os ranchos folclóricos existem exatamente para transmitir de geração em geração os usos e os costumes de um povo e temos essa obrigação de dar aos mais novos dizer aos mais novos aos mais novos quais são as nossas raízes é a forma de viver é a forma de trajar é a gastronomia são as danças, são os cantares são as atividades da agricultura é o ciclo do linho é o ciclo do milho na nossa região concretamente o milho as nossas desfolhadas nós temos também alguns jovens e algumas crianças no nosso grupo e é esses que nós transmitimos exatamente as raízes do povo de Massinhata da Seixa do início do século passado é essa a nossa função fazemos-lo com muito carinho com muito amor com muito gosto e vamos continuar esse trabalho Mercado à Moda Antiga não deixem que acabe o Mercado à Moda Antiga o Mercado à Moda Antiga é também uma forma de transmitir não só aos mais novos mas mostrar também a alguns fazer recordar a alguns idosos aquilo que eles aqui viveram nesta praça eu hoje tive a oportunidade de estar aqui com umas pessoas com 86 anos de idade e li no seu semblante olhei nos seus olhos e estavam rasos de água porque de facto essas pessoas também precisam no fim da vida de serem consoladas de reviver o que foi a sua própria vida porque o seguinte o rancho folclórico tem responsabilidades responsabilidades nessa matéria assume essas responsabilidades está disponível para trabalhar com todas as instituições do Conselho para que esta as nossas raízes sejam transmitidas aos mais novos e de geração em geração Muito bem agora dá uma palavrinha também à senhora já nem sei se perguntei o primeiro e último nome Olá, boa tarde eu sou o Rosário Marques Exato qual é a função quer dizer faz parte do grupo do rancho folclórico de Maciata da Seixa há cerca de 3 anos sou dançarina quando tenho par e neste momento no mercado à moda antiga colaboro a vender sou vendedeira Já agora que produtos portanto é que tem aqui para vender? Vendemos mel marmelada limões batatas alfaces flores foi de tudo um pouco tudo um pouco que nós pudemos recolher e o meu traje já que sim posso dizer o meu traje é de Romaria Já agora como é que acha que está a correr esta edição do mercado à moda antiga? Olha nós estamos aqui na barraca quase não saímos não temos bem a noção do restante mas da nossa parte está a correr lindamente conseguimos vender quase todos os produtos não levamos nada para casa e está a correr de forma muito boa Está a correr mesmo muito bem sem dúvida alguma não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou deixar uma última mensagem Só queria dizer que sinto muito orgulho em fazer parte da família do rancho musical Massinha Tense e fazer parte deste mercado à moda antiga Muito bem muito obrigado e muitas felicidades Muito obrigada e eu Também íamos pedir uma última palavrinha uma última mensagem queira deixar ficar Deixar aos responsáveis do nosso conselho da nossa terra que de facto honrem as raízes do nosso povo que o mercado precisa de ser cuidado precisa de ter atenção e que é um evento que tomou uma dimensão tal que de facto pode tornar-se um evento nacional Eu almoçando já esta parte com a evolução que isto tomou equiparei isto a umas feiras novas em Ponte Lima Peço desculpa de interromper foi uma coisa que até já falamos com algumas das pessoas que aqui estão que no início era só a parte do jardim que era ocupada pelo mercado Exatamente O primeiro mercado foi exatamente só aqui na Praça dos Vales era exatamente aqui que era feita a feira naquela altura porque o seguinte começou exatamente aqui e agora estende-se Ora eu há uns anos a esta parte comecei a pensar que isto se ia transformar numa numas feiras novas de Ponte Lima eu tive a oportunidade de visitar as feiras novas em Ponte Lima e é de facto uma coisa extraordinária as rumarias os cantares as concertinas os cortejos ligados à agricultura a feira do gado o cortejo do próprio gado é uma maravilha ir às feiras às feiras novas a Ponte Lima e eu senti-me feliz pensando que de facto o Libera das Meis com este mercado da moda antiga iria equiparar-se a Ponte Lima iria ter projeção nacional e estou convencido que naturalmente os responsáveis políticos pensarão com certeza nisto e que se irão dedicar também para que isto se torne num evento muito importante nacional Muito bem Muito obrigado e muitas felicidades Obrigado eu e obrigado do Anjos Folclórico do Grupo Musical Almecinha Tese